Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 21 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por acaso vai se matar? Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que não morrereis, que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno e o que eu ouvi da parte dele é que falo para o mundo. Eles não compreenderam que eles estavam falando do Pai. Por isso Jesus continuou, quando tiver deselevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Querido irmão, querida irmã, Jesus vive um confronto terrível com aqueles que o acusam, com aqueles que perguntam a respeito da sua identidade. Qual é a segurança de Jesus? A sua profunda comunhão com o Pai, que nunca o deixa sozinho. Quando ele está sofrendo pressões de todos os lados, mantém a sua serenidade. O resultado está na última frase do Evangelho que ouvimos hoje. Muitos acreditaram em Jesus. Muitas pessoas acreditaram nele. Muitos o seguiram. E esta última semana da quaresma, que já nos prepara para a Semana Santa, é o caminho do confronto. O confronto da nossa liberdade com o nosso Senhor Jesus Cristo. O convite a que o sigamos, a que nos decidamos por ele, para viver segundo a sua palavra, para observar o seu Evangelho como sinal de vida para todos nós. nós queremos pedir exatamente esta graça de uma fidelidade estrita a nosso Senhor, com toda a força do nosso coração. Viver a palavra é seguir Jesus Cristo de perto. Ser cristãos é testemunhá-lo com toda a força de nossa alma. É ser coerentes no seguimento de Jesus. É a graça que queremos pedir para que estes dias que nos preparam a Semana Santa e a Páscoa sejam de muita intensidade. Para tanto, escuta da palavra de Deus, oração, fidelidade contínua a nosso Senhor. Palavra de vida eterna.